Salve, salve, rapazes! Sejam bem-vindos ao canal Destacados e hoje uma musa pra vocês. É, rapaziada, estamos aí fazendo o take, a Semana da Mulher, e hoje vamos falar de palhuzão baixo. Vamos fazer um exclusivo com ela. Peguei você de surpresa hoje, hein? Estava aí fazendo, é a Semana da Mulher. É, o mês, o ano, é o dia dela, rapaziada. Todo dia é delas. E vamos falar de palhuzão. Já tem no canal, rapaziada, agora vamos falar cada detalhe desse projeto, que é todo dela. Se apresente pra galera. E aí, mocinho? Aqui, ó, o cara que vai fazer a filmagem, rapaziada, e apresentar elas, certo? É nóis, hein? Aquele take monstro. Se apresente pra galera. Mas não, na verdade, você quer dizer, eu sou dona do palha. E aí, como que é a história? Tem nome já? Não. Ainda não, né? Não, somos trabalhistas. Trabalhoso? Dá trabalho, rapaziada. Pra chegar nesse setup, dá trabalho. Mas como que é a história com ele? Conta pra rapaziada. É, eu peguei ele tem dois anos e dois meses. Pegou original. Originalzinho. E montei, tem um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. E aí, você começou por onde? Comecei botando umas rodinhas, que é a do Puntos Tijete, primeiro. 17? Depois veio a do Puntos Porto. Depois veio a do Puntos Porto. Sim. Depois essa. Eu acho que essa que casou, hein, mano? Essa ficou a cereja do bolo. E você gosta assim, de borda mesmo? Não. Dá trabalho, porque tudo que eu pego marca não me dá. Marca, mano. Mas sempre você andou Chora Boy. Sempre Chora Boy, rapaziada. Eu tô meio acostumando com isso aqui. É, tanto que tem ponta, né, nesse carrinho, né? Tem que tirar. Tem que botar o espaçador. Espaçador, mano. Então, começa aqui pela frente. O que você alterou aqui na frente ou continua original? Originalzinho. Tudo. Aqui você não mudou nada. Exato. Só a ponta e fala de mim, já vai ficar no último. Sim. E qual a série dele? Ele é... 1.0? É 1.4. 1.4. Mano, é a melhor configuração, né? Eu vi ali pelo... Quando você tava dando a ré aí pra vir, vai fazer. Mano, aí tem maldade. Tem escape também, né? Tem, tira inter-remediário, tira tudo, né? Só porque eu queria... Ih, tá pipocando. Tá pipocando, rapaziada. Então aqui, então a frente é toda seladinha. Então vamos falar de roda, pneu e suspensão. Roda e pneu aqui. Roda é a da rodeira RS2. Pneu tá 1.8355. 17. Sim, aí, rapaziada. De corte. Pra chegar nessa altura aqui na frente, você precisou fazer o quê? Nada. Nada. Só jogou mesmo. Mesmo no Chorabói, você não fez trampo nenhum. Caraca, e aí, ó. Chegou. Nenhum paralelão precisou rebater? Não. Olha, ó. O que ela fala aqui chora, rapaziada, é isso aqui, ó. Exatamente. Aqui é na rodagem, né? Não tem jeito, rapaziada. Errou a ondulação, o buraco, filho. Andar de traluda é esse preço que paga. Traseirinha, quando você andava Chorabói, você fez ponta? Engolir. Engolir, rapaziada. Tá engolindo ainda, né? Se passar o ar, mas mesmo assim, tá engolindo. Você usou quantos milímetros aqui, você lembra? Coloquei um de 15. De 15. Caraca, e tá engolindo ainda. Mas a ideia é jogar um pouquinho mais pra fora mesmo, né? Mais um. É, jogar pelo menos uns... É, uns 5 aí. Chegar nos 20, rapaziada, pra dar aquele resultado do Fit Me. E na frente vai jogar mais algum? Não, não. Já deu, né? Já deu, já deu. Lá já deu, ó. E vamos falar de suspensão. Suspensão ao ar. Primeiro? Kitzinho? Primeiro. Caraca, aqui tá. Tudo da RSS. Tudo da RSS. Entendi. Tudo da RSS. E você montou onde? Eu montei lá perto de casa, na Zona Leste. É, Arena Corinthians, né? Arena Corinthians, amazenada. Mas ela é tricolor, viu, filho? Ela é independente, filho. Claramente. Cola nos estádios que eu tô ligado. É, carteirinha em tudo? Carteirinha. É, filho. Mas você tá no lugar errado, hein, filho? Tem que vir aqui pra zona sua. Vamos falar aqui de traseirinha. O que você modificou aqui na traseira? Traseira, a gente não faz, eu também. Você já pegou com a aéreo? Já. Aí, rapaziada. É da série dele ou não? É. Aí, ó. Só tirei os nomes. Sim. Para deixar bem quisão, tem que respeitar, tá, filho? Menina, filho. Trafamento de coração. Olha isso, mano. Como você fez isso aqui? Me explica. Você pediu pro cara fazer ou já tem a pronta? Já vem. Ai, ó. Que da hora, rapaziada. E aqui é quantos polegadas? Três. Três e meio por aí, né? E aí, de escape, o que você aprontou? Tá solcando. Solcando? Diretão. Tirei o armadiário. Tá vindo do catalisador até a ponta. Sem difusor. Coloquei um JK. Caraca. Caraca. Sem difusor. Sem difusor. Então, vamos mostrar o porta-malas aqui para rapaziada como ficou? É, rapaz. Tem que respeitar, mano. O paliozinho anda, mano. E que barulho gostoso. Vamos falar aqui de kit, então. Cilindro de alumínio. Bloquinho. Mangueira prensada. Bem funcional. Aquele... O que você tem de kit de socorro aqui? Nada. O que é isso aqui? Não pode faltar no rolê, né? Não pode. Não pode, mano. Aí, ó, rapaziada. E é um kit que tá bem aceito no mercado. Todo mundo que tá montando, tá falando que é um kit bem seguro. Quanto tempo tá montando? Vai fazer um ano já. Um ano, rapaziada. E sem novidade. Já fez a primeira preventiva? Já. Tudo certo. Fez a limpeza do sistema? Tudo certinho, né? Tudo certo. Um kit hoje. Você pode falar de valor? Quanto você adquiriu? Eu peguei 5 mil. No kit? Sem os amortecedores. Sem os amortecedores. Mais 600 amortecedores. E quanto pra montar? Mil. Milzão. Sete conto morreu aí. Sete conto. E o kit completo, rapaziada. E com sensor de posição. Isso que é o detalhe, né? Aí, ó. Pode confiar. Chama lá. O Léo dos Baixos, lá da sua região, vende, né? E ele mesmo. É. Aí, a Léozão. E, ó, descobri. Ou o Sextário, né? Também, né? Sim, sim. Ali perto do São Bernardo também. Tudo perto, rapaziada. Lindo de se ver. Léo que trouxe em casa. É, olha aí, mano. De golfão? De golfão. Olha só, mano. Que top. Vamos falar de interna, moça, rapaziada? Então vai desse lado que eu vou desse. É, Léozão. Mais um kit aí montado, ó. Activo. Vamos ver aqui. Licença, mocinha. Aqui dentro. O que você modificou? Continua o original. Botei um, dois, vinho. Sim. Aqui era tudo prata. Mandei pintar. É um preto fosco, né? É. E aí, depois eu descobri que ele é prata porque ele é limitado, mas não sabe. Ah, e aí você tirou o prata. É o prata. Caraca. Só, só isso. Mas o cleanzão, né? Preto fica clean. Eu prefiro assim, eu prefiro assim. Fica clean. Eu me arrependi. É, ó. Só isso mesmo. Aqui, ó. É esse tom, né? É isso, é. Aí, ó, rapaziada. É esse tom. Falta pintar aqui. Fica aqui. Aí, ó. Falta aí. E aqui também, ó. Na maçaneta, ó. É isso. É tudo da série do carro, né? Olha lá, rapaziada. Eu também gosto do clima. Pretão. Tetinho, vai mudar alguma coisa? Queria, mas deixa pro próximo. É, rapaziada. É grana, mano. A gente vai mexendo, mano. Aquele não é roda, pneu, suspensão, mano. Não é baratinho, não, né, mano? Não é. Não fiz mais nada, só. Só isso. Volante continua original? Original. Não, só mandei encapar, que tava desgastado, né? Já era, rapaziada. Não tem muito o que fazer. Os banquinhos pretendem fazer alguma coisa? Ah, não. Vou mandar só fazer a magianização que tá precisando, mas... É, o segredo é roda e chão. Isso. E já era. E curtir. O jetinho já tá... Já tá nos conformes. Lindo, rapaziada. Não tem que falar. Tem que respeitar que a bicha anda abaixo, viu, filho? Deixa isso aí. É, rapaziada. Mais um projetinho de menina. Aí, ó. Linda e bela pra você. Quer mandar um salve e agradecimento? Obrigado. Você, que tá gravando meu carro. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora na exclusividade, nos mínimos detalhes, rapaziada. Só, viu? Só isso aí? Nem pro Léo, que salvou você? Valeu, Léo. Léo, pra fazer mais um kit aí. Ali aqui é Zona Leste, né? Zona Leste. E ele faz Zona Sul, faz tudo, né, mano? O Léo... Se pedir, rapaziada. Chama lá que o bichão... Entregue em qualquer lugar. Mais uma vez, satisfação. Muito obrigada. Tudo de bom pra você. Parabéns pela disposição. Se eu modificar mais alguma coisa, a gente faz o segundo take, certo? Que eu sei que você quer mudar de cor também. A gente não para. Não para. Eu sei que ela quer mudar de cor, mas aí deixa pro segundo take. Quem sabe, rapaziada. Então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma musa aí no Mundo dos Baixos, tá, rapaziada? Um forte abraço. E tamo junto. É nóis. Tchau.